Se você não for inscrito no canal, se inscreva já, ativa o sininho e fica ligado em todos os vídeos do canal Grupo de Barbeiros do Facebook, link na descrição Segue nossa fanpage, link na descrição Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, iniciando mais um vídeo no canal Esse vídeo era pra ele estar saído ontem no canal, mas não deu tempo pra editar Então, esse vídeo eu vou postar hoje mesmo Dia 23 Então, comecei com a zero baixa, só um corte militar Aproveitando rapaziada, se inscreva no canal, deixa o seu like no vídeo Segue as redes sociais, tudo aí embaixo na descrição do vídeo E o grupo de Barbeiros do Facebook, tá tudo na descrição do vídeo Então, zero alta Passei primeiro a zero baixa Já a primeira marcação Agora eu tô vindo com a zero alta Beleza? Rapaziada, eu tô vindo com o pente 3 Vocês percebem que o cabelo dele em cima é bem ralo Você tá vendo aquela marca que eu dividi do cabelo dele? É bem ralo, bem ralo mesmo Até mesmo ele foi pra não cortar o cabelo dele em cima Do jeito que tá ali, vai ficar daquele jeito Porque se cortar vai aparecer muito mais o couro cabeludo do cabelo dele Porque o cabelo dele é muito ralo em cima Então, eu tinha passado 3 Alta Agora eu tô passando a 2 Alta Então, no caso, eu não vou mexer em cima Eu só vou mexer na lateral Isso é porque eu falei com ele pra gente tirar a lateral em volta Senão vai ficar Porque ele corte muito estranho Vai ficar bem feio Alta vem com o pente de disfarce na alta Então, lembrando Passei a zero baixa Zero alta Três alta Dois alta Agora eu tô vindo com o pente de disfarce Um e meio na alta também Então, como eu tava falando O cabelo dele em cima é muito ralo Então, fica com algumas partes aparecendo o couro cabelo dele Ali atrás aparece bem o couro cabelo dele Na parte de cima O cabelo dele é muito ralo em cima Então, eu não mexi em cima Só nas beiradas do lado Então, rapaziada Passando o pente 1 Na alta Então, rapaziada Eu não mexi em cima Em cima ficou do jeito que tá aí Eu não mexi Só mexi na lateral Só mexi na lateral Pra se mexer em cima Não ficar muito buraco Aparecendo o cabelo ralo dele Beleza? Então, eu vim, ó Tirando as pontas Com a ponta da máquina Tirando ali, ó Na 1 alta Você pode ir regulando Ele na baixa Pra ficar Pra passar Na altura da zero alta Que a gente passou Na segunda marcação Do corte Então, eu tô vendo Que o pente De disfarce Meio O menor Aquele menor Beleza? Eu tô fazendo o mesmo esquema Com a pontinha da máquina ali Na alta Daquela Daquela marca da zero alta Que a gente passou Pra cima E a gente porta ali na alta Em cima daquela marca Que até sumiu mais ou menos ali Que sumiu bastante praticamente Então, a gente passa ali na baixa Então, você vai regulando aí Com o tempo Você vai pegando essa manha Então, agora Pra tirar a última marca Você vem com a zero alta Na linha daquela Marquinha preta E... E zero baixa Opa, desculpa, rapaziada Zero baixa Na reta da linha preta E zero alta Pra cima Pra tirar as imperfeições Tava confundindo já, rapaziada Foi mal Desculpa aí Você vem com a zero baixa Na linha Nessa linha que a gente deixou Quando a gente sempre começa Com o corte Com a zero E pousar a zero alta Fica aquela faixinha preta Então, a gente Pra gente tirar ela no final A gente passa a zero baixa Nessa linha Dali Dessa linha pra cima A gente passa a zero alta Pra ir catando As imperfeições Você pode ver O cabelo dele É bem enrolado em cima E é bem ralo Então, a gente tem que Tirar o máximo Possível Um pouco do volume Do lado ali Pra cima do disfarce Aí Pra tentar Esconder um pouco Esse cabelo Meio ondulado Que fica estranho Então, eu tirei Bastante Só pra O corte Ficar bem legal Pois o cabelo dele É ralo em cima Então, isso Atrapalha um pouco Pra gente fazer Um cortezinho legal Mas dá pra fazer Então, o que você pode ver Agora eu vim Na tesoura Rapaz, a tesoura Eu corto De vez em quando Desse jeito Como vocês podem ver Eu boto O pente corrido Assim Pra cima E a tesoura De ponta pra cima Desse jeito De baixo De ponta pra cima Eu faço Eu faço desse jeito Eu costumo fazer Desse jeito Eu não sou acostumado A fazer com a tesoura De lado Não Eu costumo fazer Desse jeito Já acostumei É um costume meu Rapazada Isso não quer dizer Que tá errado Isso é um costume meu Eu tenho Desde quando eu comecei Com o seu cabelo Eu aprendi desse jeito Então, tá vendo Rapazada Eu vou tirar Essas laterais Aí um pouco Pra não ficar Aquele troço Volumoso Com o seu óleo De frente Fica aquele troço Tudo inchado Pro lado Fica estranho Eu tirei só um pouco Pra não ficar Muito falhado Porque o cabelo Dele é muito ralo Em cima Então eu tirei Mais ou menos Ali pra não Ficar um buraco Porque o cabelo Dele é ralo Pra não ficar um buraco Então eu tirei Mais ou menos Só fui ali tirando Pra ver se ele Abaixava Pra ele não ficar Ficar aquela coisa Com o seu óleo De frente Fica aquele troço Tudo inchado De cima Tudo pro lado Porque o cabelo Dele é ondulado E ele não corta De cima Porque pode não ficar Muito falhado O cabelo dele De cima Então é isso aí Tá vendo rapaz Atrás lá Como tá Então é isso aí Rapaz Espero que tenha gostado Do vídeo Deixe seu like E a nóis Tchau 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 Obrigado.